Música A Assembleia Legislativa deu início a campanha Setembro Amarelo. Palestras e debates estão sendo realizados para alertar sobre os cuidados com a saúde mental e a importância da prevenção ao suicídio. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, o Brasil apresentou um aumento de 18,5% das taxas de suicídio de policiais da ativa em comparação com 2021. Só no ano passado morreram 82 policiais por suicídio. Entre os estados que registraram as mortes estão Amazonas com um caso, seis ocorrências na Bahia, três suicídios no Ceará, Distrito Federal e Espírito Santo. Já no caso dos policiais civis, 13 morreram em todo o país. Nos últimos quatro anos, mais de 2 mil policiais civis e militares do Amazonas foram afastados por problemas relacionados à saúde mental. Transtornos depressivos, crises de pânico e reações de estresse grave estão entre as principais causas. A gente lidar muito com a situação do povo, da sociedade, de modo geral, então isso fica muito estressante. Cargo horário, às vezes excesso de trabalho, porque a polícia militar é isso. A gente sai para trabalhar e não temos horário para entrar, mas para sair também não temos. Isso aí é parte do nosso cotidiano do dia a dia. O suicídio é um importante problema de saúde pública, com impactos na sociedade como um todo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama. E o suicídio é um grito social. O suicídio ele representa que aquela sociedade, com seus malefícios, não está conseguindo atender as expectativas daquele que tira a própria vida. E ele tira a própria vida porque ele quer se livrar de um sofrimento que ele não consegue explicar. Porque ele nem se conhece o suficiente para entender por que está sofrendo. E é nesse caminho que nós temos que discutir e ajudar um ao outro. Buscar entender quem sofre. A campanha Setembro Amarelo já iniciou e o dia 10 é oficialmente o dia mundial de prevenção ao suicídio que este ano trouxe o lema, se precisar, peça ajuda. Para discutir a importância da prevenção ao suicídio, o Poder Legislativo, por meio da Escola do Legislativo, está realizando uma semana de debates sobre o assunto com órgãos, alunos de escolas estaduais e sociedade, com o objetivo de reduzir esses índices aqui no Amazonas. A escola tem esse papel social de poder trazer pessoas, como hoje aqui, por exemplo, estão a Polícia Militar, Polícia Civil, pedagogos, psicólogos da Secretaria de Educação e professores da escola, pessoal da área de saúde, da própria Assembleia Legislativa, que nós que trabalhamos com pessoas precisamos ter essas informações. Só para frisar que o ano passado foram mais de 16 mil suicídios no Brasil. Então é muita coisa. E esse ano a gente já tem um número também muito grande. Então é preciso que a gente tome pé disso aí e faça algo para poder melhorar e mudar a vida dessas pessoas.